A relação aí do Grêmio nessa temporada, porque o Wanderson foi punido, hoje né, rolou lá um julgamento pro Wanderson, foi sobre a partida contra a equipe do Flamengo, até vou dar uma olhada aqui, o Wanderson depois teve uma outra situação que eu vou falar dele. Vamos lá, na manhã dessa sexta-feira o lateral foi punido pelo STJD com um jogo de suspensão pela expulsão contra o Flamengo, o jogador fica com a suspensão pendente para 2022, pois ela precisa ser cumprida na Copa do Brasil. Cara, é uma boa notícia, porque o Wanderson se cumprisse agora num jogo de brasileiro, onde a gente tá precisando mais dele, e outra né, aqui entre nós, a gente não sabe se o Wanderson vai tá em 2022 aqui no Grêmio com essa bola que ele tá jogando, então né, daqui a pouco vai ser um jogo que nem vai ser, nem vai ter cumprimento. Passarinho, eu acho que tem prazo de validade né, o Wanderson no Grêmio, pelo que ele tá jogando a próxima janela de transferência, ele tá indo embora. O Tite falou dele hoje, tem até o vídeo no nosso canal hoje, a gente separou a parte que o Tite fala do Wanderson, é um jogador que, até repito, é o jogador mais consistente, mais regular dessa temporada gremista. A gente tem duas certezas, uma é uma posição, que é a do goleiro, a gente tem dois goleiros maravilhosos, que é o Breno e Chapecó, e a gente tem o lateral direito, que é o Wanderson. E até o Wanderson é tão qualificado que o Rafinha, que eu também acho um baita lateral direito, Rafinha teve que ir pra esquerda pra respeitar o momento do Wanderson, e o Wanderson tá crescendo demais. Na minha opinião, foi o craque da partida contra o Flamengo, jogou muito, marcou o Michael, Raquel, marcou o Bruno Henrique, e o Wanderson é um cara que, colocando mais maturidade na cabeça, sendo um cara mais tranquilo em campo, vai crescer como tá crescendo. Até essa semana em coletiva, ele falou de como é importante alguns profissionais do clube, depois de partidas que ele acabou tomando amarelo, sendo expulso, esses profissionais chegaram pra ele e falaram, ó, calma, Gurito, tem um potencial muito bom, vamos com calma, faz isso, faz aquilo, faz X, faz Y, e o Wanderson tá crescendo demais. Eu tenho certeza que o Wanderson é um cara que, acho que na próxima janela, o Grêmio já não vai segurar, porque tá jogando demais. Rafael Neis, espero que a partir de segunda a rádio fique mais animada e volte os cânticos da torcida com a saída do rebaixamento. É, é real, é verdade. Tomara, meu querido Rafa, tamo junto, tá, meu? Vamos torcer pra isso, realmente. Grêmio saindo da zona do rebaixamento, a gente volta, só que aí que tá, né? É uma via de mão dupla. Ah, é. Só voltam os cânticos aqui no Papo Pachola. Se bater meta. Se bater meta. A gente nem tá falando de meta, claro que a gente tem aquela meta sempre, né, tradicional. É, dos mil, né? Dos mil. Mas a gente não tá falando, bate mil, a gente vai tocar música. É, isso aí. A gente não tá com essa brincadeira. É. Mas o Grêmio saindo da zona, a gente pode sim voltar com as músicas, mas tem que ter mutirão de like aqui também, né, Pachola? Boa, boa. Bora renovar com o Rafinha. Falou o Ricardo Rodrigues. O Vanderson, que inclusive nessa semana deu uma entrevista coletiva lá no CT Presidente Luiz Carvalho e falou sobre a sua relação com o Rafinha, um cara que tá ajudando muito aí o crescimento profissional, né? Isso. Do Vanderson. Pô, imagina, né? Um jogador que atuou pro Seleção. E hoje titular absoluto na esquerda do Rafinha, né? Nossa, o melhor lateral esquerdo, né? Do elenco. E até é importante renovar com o Rafinha, passarinho, pra não ter a possibilidade, por exemplo, o Vitor Ferraz continuar no Grêmio, né? Porque daqui a pouco tu consolida essa ideia do Rafinha na lateral esquerda. Quem é o substituto do Vanderson hoje com o Rafinha na esquerda? É o Vitor Ferraz, por isso que o Vitor Ferraz tá treinando com a equipe principal. Então é importante o Grêmio no próximo mercado, na próxima janela, buscar a lateral esquerdo e também buscar jogadores pra lateral esquerda e buscar essa renovação do Rafinha, porque aí o Grêmio tem um bom lateral direito, que é o Rafinha, e aí tem jogadores da posição ali pra lateral esquerda. São duas posições, né, meu, que o Grêmio vai procurar com certeza. Vocês vão ouvir muito o foco em zagueiro e lateral esquerdo. Zagueiro e lateral esquerdo, o Grêmio vai procurar muito. O Renan Cardoso Teixeira tem um Léo Gomes rado, é verdade, mas o Léo Gomes é degrau, degrau, passo a passo, até a gente trouxe a informação essa semana de que o Léo Gomes vai jogar com mais sequência, né, com uma maior sequência na equipe de transição do Grêmio pra pegar ritmo. O Léo Gomes ficou dois anos parado, né, eu não sei se ele ainda vai tá 100% fisicamente pra iniciar uma temporada com o Tricolor sendo titular, ou ali sendo um jogador que vai ser utilizado na equipe principal. Ele ficou dois anos parado, a gente tem que ter calma com essa recuperação dele, porque foi muito tempo, mas o Grêmio vai dar sequência pra ele ali na equipe de transição que joga, né, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Boa, bom, falamos então da punição do Wanderson, Fábio, a próxima pauta é a reunião, tá, vamos falar da reunião, antes eu quero lembrar toda rapaziada do Madrugadão Pachola, meia noite aqui na Rádio Pachola, rola o nosso compilado de conteúdo, tudo que foi produzido aqui no YouTube da Rádio Pachola, a gente coloca num programa de 8 horas em formato ao vivo, pra vocês baterem papo ali no chat, né, como vocês batem aqui no Papo Pachola. E aí mais fanática, curtiu o vídeo? Pois bem, esses são os cortes do Papo Pachola, mas claro, né, acima de tudo deixa teu like, te inscreve no canal e se curtiu, comenta, mas comenta na elegância, né, sem xingamento, por favor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho